Velas brancas do mar vão surgindo com as primeiras estrelas do céu. Bem-vindos à Fortaleza, no Ceará, uma cidade que há muito já é maior de idade, 286 anos. Na última década, aumentou em 300 mil o número de seus habitantes. Um deles é seu Anderson, que há 44 anos vê a cidade se expandir da farmácia onde trabalha. No centro da capital cearense. Bancos, cartórios, governo, tanto estadual como municipal, tudo era aqui no centro da cidade. Hoje a cidade cresceu, aqui não havia nenhum shopping. A Fortaleza de uns 20 anos atrás não tinha uma renda tão concentrada quanto tem hoje. E isso fez com que Fortaleza fosse ficando pequena, em círculos fechados, cada vez mais elitizada. Com a população com mais dinheiro, vimos rapidamente os prédios serem construídos, cada vez mais grandes lojas e pouco planejamento. Uma colcha de retalhos, crescendo um pouco aqui e um pouco ali. Segundo este arquiteto, a falta de planejamento gera problemas até hoje. A atual gestão entregou 5 mil casas, 5 mil moradias e tem mais 7 mil moradias sendo executadas. Isso no prazo de 8 anos. Se você imaginar que a cidade nos últimos 10 anos teve uma demanda de cerca de 100 mil moradias, 12 mil realmente é uma parcela pequena. Mas nos próximos 10 anos, se a gente continuar essas taxas de crescimento, nós vamos precisar de mais 100 mil moradias. Vendo o progresso acontecer na cidade grande, algumas pessoas apostaram na capital para ser o seu novo lar. Seu José Wilson não se arrependeu de ter saído ainda novo de Canindé. Me formei em contabilidade e melhorou as coisas diferentes da vida do campo, que era uma vida muito carrasca. Um paraíso de belezas naturais sim. As praias e o parque ecológico do Cocó dispensam comentários, mas as insatisfações são recorrentes. Fortaleza hoje está acabada em termos de urbanização, de praça e em termos de tudo. Fortaleza está precisando de uma revolução grande. Em Fortaleza nós elegemos a Maria Luísa Fontenelle, a primeira prefeita eleita. E de lá para cá o perfil do fortalezense tem se constituído assim, sempre crítico do ponto de vista político. Quando muitas vezes ele vai tendencialmente optar, quem sabe, pela oposição. Apesar de termos cerca de 60 mil novos veículos por ano, melhoramos quanto à consciência ambiental. A cidade não está limpa, é verdade, mas as pessoas, mesmo que a passos lentos, têm aprendido. Hoje o movimento ambiental se consolidou, mas falta ainda entrar na agenda da sociedade e do poder público a questão do planejamento urbano. Após tanto tempo, tantos fatos, a Fortaleza dos anos 2000 pouco lembra a Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A cidade pode não ser o que os antigos imaginavam como um futuro, mas com certeza deixamos de lado o estigma de povo sofrido para dar lugar à cidade do crescimento, em constante evolução. Por isso hoje, podemos dizer para você, Fortaleza, parabéns. Parabéns. Parabéns, Fortaleza. Parabéns mesmo para Fortaleza. Parabéns, Fortaleza. Sem desprezar a riqueza, Fortaleza, eu só penso em você.